Aquajor Quem sabe porquê? Abajor Mentre se perde La luce blu Ai que tu Cê que fosse Que não cê piu Abajor Que soporni La luce blu Me la chur Tu soporni Que soporni Abajor Mentre espandi La luce blu Ai que tu Cê que fosse Que non cê piu Que soporni 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 Que soporni